O terceiro dia de audições às cegas do Tivo Eciquides foi de riso solto das crianças e dos técnicos. Claudia Leite, Carlinhos Brown e Simone Simaria não aguentaram as performances super divertidas dos cantores mirins e riram muito nas apresentações. Neto Junqueira cantou Zissomebodi, do Kings of Leon, e todos os técnicos se encantaram pela atitude rock do garoto. Todos viraram as cadeiras e Claudia Leite foi escolhida para ser sua técnica e brincou com Simaria e Simone e chora não, coleguinhas. Maria Ana, de apenas 9 anos, divertiu a plateia e os técnicos com o clássico infantil Ed Chocolate e todas as cadeiras viraram para a Paraibana. Ela escolheu Carlinhos Brown para seu técnico e aproveitou a oportunidade para realizar outro sonho, tocar no cabelo do Brown. Natila em mim empolgou o público com a clássica Lilás, de Djavan, e foi escolhida pelas coleguinhas Simone e Simaria. Tuca Almeida cantou o hit Prisitag, da GCEJ, mas não deu sorte e acabou eliminado. No final, ganhou a Jaiô da plateia e um abraço da mãe. Guilherme Porto canta romântico anônimo. A cara de surpresa de Guilherme Porto ao ver Brown virar a cadeira foi incrível. O garoto ficou chocado. O gaúcho cantou o sertanejo romântico anônimo e a mãe comemorou a entrada no programa. Jennifer Campos canta conquistando o impossível. Não faltou emoção na apresentação de Jennifer Campos. Depois de cantar conquistando o impossível a menina chorou bastante e todos os técnicos viraram a cadeira para a cantora. Ela preferiu ficar no time de Simone e Simaria. Marcos Prata apostou no clássico da dupla Leandro e Leonardo. Não aprendia a dizer adeus. Claudia Leite ficou muito tocada com a interpretação do menino e virou a cadeira. Nandinha Francine apostou no funk Cheguei, da Ludmilla, só que não deu dessa vez. Peninha dela. Simaria e Simone conversaram e acalmaram a menina. Gustavo Dizani canta é com ela que eu estou pai do Gustavo Dizani e ficou tão feliz quando Simar e Simone viraram as cadeiras que acabou pulando no colo do André Marcos. O garoto cantou é com ela que eu estou que foi sucesso na voz de Cristiano Araújo. Rana Andrade relembrou um sucesso dos anos 80 de Gessé, Portos Solidão e Carlinhos Brown escolheu a garota para seu time. Durante a apresentação ela se emocionou mas segurou firme a voz. Ana Julia cantou o sucesso era uma vez, de Kelsmit, e divertiu os técnicos com sua performance. As coleguinhas Simone e Simaria viraram as cadeiras e elogiam a escolha da canção. Eduarda Brasil empolgou o público com forró do Xinhém, da Elba Ramalho, e foi muito elogiada por todos os técnicos. Todos viraram e queriam a menina em seus times, mas quem levou a melhor foram Simonia e Simaria. Clara Alves cantou não precisa que ficou conhecida na voz de Paula Fernandes, mas infelizmente nenhuma cadeira virou. Felipe Machado canta é sapato velho, sucesso sapato velho, do grupo Roupa Nova, foi a música escolhida por Felipe Machado e deu sorte. Carlinhos Brown virou a cadeira e o garoto, depois da comemoração, mandou uma mensagem especial para o avô. Morgana cantou o mega sucesso dos Beatles, Ejudi, e depois desse ano todas as cadeiras viraram para ela. Foi o momento de maior emoção do programa deste domingo. Ela preferiu ir para o time da Claudia Leite. E assim fechou o terceiro dia de audições às cegas. Para saber mais sobre o Tivoice e Kids Mundo dos Famosos e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. O terceiro dia de audições às cegas do Tivoice.